E aí galera, canal Grigol Bikes, aí nós estamos soldando aqui né, ó, ó, estamos soldando aqui né, aproxima aí Vai ter casos galera, a gente vai tentar botar a esmerilhadeira com o disco aqui ó E aí não vai dar para esmerilhar não ó, o meio aqui ó, até que eu consegui esmerilhar o canto até com pouco Mas aí foi para isso que eu fiz agora, aquela peça, ó aí, agora eu enrosco ó, perfeito ó, aperta aqui a coxa Ó, agora eu quiser esmerilhar ó, vamos testar né, galera, tudo que a gente faz, a gente usa massa, que é para proteger né E aí E aí E aí Isso aí, ficou top Um pouquinho de desbalanço Só uma coisinha de nada Mas nada é perfeito Pra quem é feito no manual Aí na hora de tirar é só apertar aqui E desenroscou Quando você for botar Você bota aqui Você aperta aqui o bicho da maquita Com segurança Aí você pega aqui Uma chave de grife Ou uma chave que encaixa naquela porca Ou até no próprio mandril Mas o bicho é na porca mesmo Aí você aperta aqui e dá mais um Dá mais uma coxada Aí você dá mais uma coxadinha Que é pra ser perigo e sair Mas não tem perigo não Aí Na hora de tirar Desenrosca e enrosca Beleza Certo? E aí Tá top O que eu quero vai dar certo Que é escariar o cano Pra caber o rolamento Por enquanto Por enquanto que eu não vou precisar Eu boto de volta o disco Que é pra não perder essa peça E vamos agora Agora nós vamos Ternando aqui de soldar Fazer isso Vamos ajeitar essa roda Dessa bicicleta Que é pra isso que eu fiz Eu quero ajeitar aqui dentro do cubo Porque tá Tá com folga Eu preciso escariar Pra dar um rolamento E outra coisa Que comandos anfíbio O grumec O policial do bop Faz é isso aqui Lavar as coisas Não custa nada Você tá aí sozinho De boveira Pelar as suas coisinhas Direitinho Copos limpos Pra você tomar Água Suco Alguma coisa E depois galera Outra coisa Que eu vou ensinar depois É como Vou ensinar aí Como barra a casa Passar o pano E também Como morar só Para você depender de ninguém Só de você mesmo Nos seus braços Como lavar as coisas Limpar o vaso sanitário O banheiro Passar o pano na casa Varrer E fazer comida Comida que eu vou ensinar É como fazer arroz Feijão Comida simples Tá certo O carro tem que ser desenrolado Porque Como você sabe Quando a gente pode Ter alguém Pra fazer as coisas Da gente Mas não pode né Então a gente tem que saber Fazer tudo né Aí ó Larrei o copinho Agora eu vou ver Se tem café Se não tiver Não tem problema Mas se tiver Beleza Se não tiver Não tem problema A gente vai atrás Pra ronchar Tem capim santo Aqui ó Vou mostrar aqui O capim santo Aqui é os pau Galera Que eu tô tirando Tá ali ó No telhado aí Ainda estamos com esse projeto Aí também É porque eu sou só um E faço mil coisas Aí tem que fazer um pouco De cada coisa Aqui ó Que é Pimenta né É pimenta de cheiro Pimenta de cheiro E aqui é o capim santo Cheiroso Ali é bananeira Ali é bananeira E E Meu nome Cerola Ali é o do vizinho Ali ó Macaxeira Lá no do vizinho Ali de mamão Mamão Tem mais mamão Bananeira Cana Macaxeira Ah Nossas canas Estão ali Nossas canas Já cresceram Dois jeitos ó Aqui Tem uma deitada Aqui tem uma em pé Vocês veem que nasceu E ali tem outra em pé Que nasceu E aqui não tem É uma deitada assim Em pé errada Ó Eu plantei a em pé assim E plantei deitada assim A cana A em pé nasceu E a deitada aqui também nasceu Isso aqui é a galinha Que a galinha fica aqui Então os dois jeitos funcionam Agora era pra ter nascido Mais uma Da deitada Mas eu não sei por que Que não nasceu Às vezes acontece galera De não nascer Aí você tem que insistir 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 Entendeu Adubo ó Eu boto a adubo Estrumo de vaca Casca de pau Tudo isso aí serve também pra Estrumar a terra E galera Entre tudo Entre tudo O que eu mais curto É plantar né galera Não é porque não tá chovendo Mas quando chover Não é produzir milho Que é o melhor de todos né Produzir milho Feijão Diremum Melancia Melão Valeu galera Tamo junto Ai